Estou louca para ir até uma loja da Marrogani e conhecer o novo lançamento Elixir Men, um perfume masculino, mas vocês sabem que perfumaria não tem gênero. Pela descrição das notas que foram me passadas, com certeza é um perfume super fácil de agradar. É um perfume perfeito para presentear agora no Dia dos Pais e é um perfume que vai ser a sua próxima assinatura olfativa. Pelo que a Sandrinha me falou, que é a minha vendedora da Faba Rogan, ele tem um super equilíbrio no doçô. O frasco, como a gente já conhece, é minimalista e elegante, o que traduz a fragrância. A fragrância é um fujé amba refrescante, sofisticado para qualquer ocasião do seu dia. E é por isso que eu te digo, rapazes, Elixir Men será a sua próxima assinatura olfativa, que vai te trazer muitos elogios. Elixir Men é uma fragrância que veio para despertar o poder e a confiança de você, homem moderno. Nossa, Elixir Men, essa fragrância da Mahogany, com certeza vai ganhar meu coração. E aí E aí E aí E aí E aí